Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Uma forma de economizar na hora das compras de frutas e hortaliças é buscar por produtos com menor procura no mercado, como é o caso da laranja. De acordo com o segundo boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, a fraca demanda pela fruta, principalmente nos primeiros 20 dias de janeiro, favoreceu a queda nos preços praticados em diversas centrais de abastecimento do país, analisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Divulgado nesta quinta-feira, o documento mostra que o mamão também esteve mais em conta nas SEASAS no último mês. O gerente substituto de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Arthur Vasconcelos, explica os motivos que influenciaram na redução das cotações. Tanto a laranja como o mamão tiveram redução de preços em janeiro de 2022. No caso da laranja, ocorreu um aumento da oferta aliada com uma menor demanda. Isso porque os dias chuvosos acabam desincentivando o consumo de frutas usadas para fazer suco. Já para o mamão, houve uma natural queda na comercialização em janeiro, quando comparado com dezembro, uma vez que houve um consumo maior de algumas frutas durante as festas de final de ano. Além disso, apesar da queda, os preços ainda estão mais altos que em janeiro do ano passado. Para buscar preços menores na hora da compra, a dica é variar o cardápio, como comenta o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da companhia, Marisson Marim. É importante destacar que no boletim hortigrangeiro são colocadas possibilidades de troca. Neste caso, no boletim de fevereiro, a gente aponta possível substituto para as hortaliças que estão com um valor um pouco mais elevado, apontando a rúcula, abóbora, pimentão e alho, por exemplo, como substitutos daqueles que estão com os valores mais elevados. Isso para tentar melhorar a acessibilidade das pessoas aos produtos mais baratos e aliviar a pressão sobre o orçamento familiar. Mais informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças nos principais mercados atacadistas do país podem ser encontradas no segundo boletim ProHortes de 2022, divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. Amém.